Aí hoje, às vezes, alguém vê você na sombra, mas não sabe o tanto que o sol já te queimou. Às vezes, nem é que vê você hoje numa posição melhorzinha, mas não sabe o tanto de lágrima que caiu pra chegar até aqui. Às vezes, o cara chega e fala assim, ô, quanto que é o seu serviço? Você fala é X, o cara fala, mas tudo isso? Mas o cara não sabe o que você sofreu pra aprender, o cara não sabe o que você passou pra chegar. Quantas madrugadas, quantos dias de chuva, nem tudo na vida do ser humano é flores, não. Quando você vê alguém que tá num lugarzinho em si melhor, pode ter certeza, nada cai do céu de mão beijada.